Fala do Padilho, não tem jeito mesmo? Ah, cara, até então, a gente só tem a versão dele, depois de oito anos convivendo, agora eu queria ouvir a versão um dia do pai dele, deve ter um motivo pro pai ter vazado, é muito chato, não, a gente só sabe ele, o pai ficou pra cigarro, não voltou, mas é muito suportável, o pai deve ter um motivo, ninguém sabe assim do nada, deve, falando, mano, não dá, deixa a mãe ficar comigo. O pai chega assim e fala assim, me dá 10 minutos, né, aí conta pra você falar, ah, realmente, um dia eu queria sentar com o pai dele e trocar essa ideia, perguntar, ele vai falar, cara, você já conviveu com ele? Eu falei, já, eu falei, então, então é isso, é isso, é isso mesmo, Diego, temos que perguntar um dia, quando nasceu pra Curitiba no final do ano, a gente caça esse véio, vamos trocar uma ideia, vamos gravar, eu achei engraçado, o Cossiello quis ir comprar cigarro, faz tudo, tava gravando, falou, gente, vou ali na padoca, já volto, Caralho, que maravilhoso.